olá, cachorrinho, merinho e mero eu trouxe esse cachorro, ele era do tamanho da cabeça dele, pequenininho, só prestava para só prestava para dormir e beber leite, aí foi obrigado a derrubar para a mãe, aí uma semana depois, aí eu trouxe ele, olha também que já estava, tá bom, chega, chega, ai, 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 sai, olha, vamos aqui, vamos mostrar aqui a fazenda do homem, tocou não, mas baculinha aqui tem de monta, ó, as criações de porco, olha um monte de bagulho, sai daí rapaz, sai daí, sai daí, sai daí, oxe, que cria, rapaz, vai contar, deixa eu ver se eu consigo filmar a galinha, cadê os baculhinhos, lá para no monte ali, ó, pois é, vamos, vamos que vamos, show, lá galera, beleza, aqui pra galera, pé do limão, goiaba, goiaba, caju, pé de urucu, banana, pé de urucu aqui pessoal, vai te fazer, corante, olha a sementinha dele lá dentro, olha, ela passa, torra, acho que torra no moinho, parece, vai no leificador, goiaba também, mandioca, aqui é mandioca, mas não é mandioca, é chamada macaxeira, né, e quando se tira a macaxeira, tem a raiz dela aqui, ó, puxa aqui, tem a raiz dela aqui, pode procurar aqui, tem a raiz, ó, cara, você viu que minha mãe, tava ralando, aquela, aquelas raiz, quando eu cheguei, foi daí, aqui, ó, a goma, que ela tá fazendo, aqui é a goma, o barcão de goma dela, tá, olha o tamanho dos pedaços da goma, ó, goma fresca, sem conservante, nenhum tipo de agrotóxico, ela rala, no ralo, você viu, né, que ela rala, meu pai arranca, né, depois raspa, ela vai e rala, depois ela vai tirar aquele soro, né, e botar pra secar, e aí vira goma, goma, goma fresca mesmo, você vê que é goma fresca, ó, goma fresquinha, assim, antigamente, quando a gente, a gente não, era criança, quando meu pai, tinha as rancas, mas meu tio, ele tinha os balcãozão grandão, assim, mais ou menos assim, de 10 metros, cheio de goma, não tem, aqui que é ralado, manualmente, no ralo, como vocês viram aí, ó, o pedacinho aí, tá bom, mas aqui é sem agrotóxico e sem conservante, tá bom, natural da terra mesmo, sem nenhum tipo de remédio, valeu. Galera, aqui é um pé de laranja, ou é limão, acho que é limão, ó, Olha como é que tá o pé de, o pézinho de maracujá, rapaz, ó, era pra ter feito um geralzinho, pra botar o bicho em cima, olha como é que tá todo, ó, Ah, e eu já tô com dois sábados que eu venho, pra gente fazer isso, e a gente não faz, tá certo? O bichinho parece que eu tô até morrendo, ó, Pézinho de maracujá. Galera, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, kit de salar, Esse aqui é o bendito tubo, né, Acabei de colocar no salar, mas meu pai, ele vai colocar milho aqui dentro, Tava perguntando pra ele, Quanto foi esse tubo? Ele disse que não lembra mais não, Quando eu me entendi por gente, Ele já tinha, Esse tubo aqui já, aqui cabe, Dez quartas, De milho, Aqui é um recipiente, Pra guardar milho, né, O que acontece? Bota o milho por aqui, ó, Tá todo sujo assim, porque ele tava guardado, né, Tá todo mundo só, Aqui ele bota, Deixei ele em pé, Aí abre essa tampa aqui, ó, Ó, Abriu essa tampa, A tampa do, Do milho, Do tubo pra botar o milho, Depois ele vem e tampa novamente, Aí aqui é cera, Cera de abelha, Tá vendo, Pra vedar, E depois de cheio, Em pé, Aí ele tira o milho por aqui, ó, Tira por aqui, Aí quando ele estiver cheio, Aí, Eu tirei, Agora eu não boto em pé, Depois, Depois ele bota, Aí depois de encheio, Ele venda, Venda com cera de, De abelha, Tá bom? Esse aqui é o único recipiente, Esse é um dos recipientes que você, Bota o milho e ele não fura, É a forma de guardar o milho, Tá certo? É isso aí, Valeu, Coisas da roça, E aí, E aí, Obrigado.